Você vai evoluindo aos poucos, você vai evoluindo degrau por degrau. Lembrando, todo dia faz um pouquinho, 15, 20, 25 minutos, tá? Que você vai sentir a sua evolução na coisa, você vai sentir as suas mãos respondendo, fazendo aquilo que você está pensando. Elas vão estar ali respondendo de uma maneira eficiente, de uma maneira correta, com coordenação, que é o que a gente está querendo fazer aqui, que é o que o exercício te dá, esse resultado da coordenação, coordenação motora. E você vai sentir isso, você vai ver que a coisa está andando, que está melhorando pela insistência, pela dedicação. Você tem que se dedicar e fazer, e fazer, e fazer. E lembrando que sempre tocando no carrom é mais legal, porque você vai estar ali tendo intimidade com o instrumento, sabe? pegando o jeito de bater, pegando o toque, tirando o som certinho do instrumento, entendeu? Então, sempre o que puder tocar, estudar no carrom é sempre mais legal.